Como emitir o certificado de vacinação no aplicativo ConnectSUS Se você quer saber mais, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Inscreva-se, deixe o like e compartilhe o vídeo Bom pessoal, vou mostrar aqui para vocês como emitir o certificado de vacinação O procedimento é bem simples, a gente vai utilizar o ConnectSUS É o aplicativo de vacinação Bom pessoal, ele tem aqui na Google Play Store Se eu colocar aqui o ConnectSUS, é esse aplicativo aqui Eu vou abrir aqui o app Bom, você consegue visualizar algumas coisas sem se conectar, sem se logar no aplicativo Mas para emitir o certificado, vocês precisam entrar com a sua conta Entrar com a conta do gov.br Então eu vou clicar aqui em entrar Eu preciso inserir as minhas informações aqui Entrei aqui no app, vai mostrar seu nome completo, CPF e o número da carteirinha do SUS Aqui nessa parte pessoal, não vou me alongar muito não, para o vídeo não ficar muito longo Mas a gente tem outras opções, exames, medicamento, enfim Se eu clicar aqui em vacinas, ele vai mostrar qual tipo de vacina que você tomou Vai mostrar a primeira dose e a segunda dose E as datas que você tomou Tá bom? Então eu vou clicar aqui na primeira dose Aí ele mostra quando você clica na primeira ou na segunda, tanto faz Ele vai abrir aqui essas duas opções Tá bom? Ó, a segunda dose E a primeira dose Aí para emitir o certificado de vacinação da COVID É o seguinte pessoal, vocês vão vir aqui ó Clicar nesse botão azul E ele já abriu aqui, tá pessoal O certificado de... É o certificado nacional de vacinação da COVID-19 Tá bom? Aqui é bem interessante Ele mostra seu nome completo Nome da mãe, nascimento, CPF Mostra tudo aqui Aí caso você queira imprimir em português, né? Você clica, já deixa aqui que já está por padrão Tá bom? Você pode clicar aqui em PDF Clicando aqui em PDF, pessoal Você pode visualizar aqui em PDF Ou salvar o arquivo, né? Deixar ele salvo aí Se você quiser imprimir ele Ou salvar ele em outro idioma Vocês vão clicar aqui na bandeira do Brasil Tá? Aí tem a opção em inglês Que está tudo em inglês Tá? Se quiser colocar em espanhol também Você pode colocar Emitir o certificado em espanhol Mas no meu caso aqui Vou deixar Brasil Vou vir aqui em PDF Visualizar em PDF Ele vai abrir aqui desse jeito Tá pessoal? Ó Olha que bacana O interessante também É vocês imprimir e deixar guardado Aí vocês clicando aqui Nos três pontinhos No próprio aplicativo de PDF Você tem a opção de fazer o download O certificado aí Salvo no seu celular É isso Não tem segredo É simples Fácil E rápido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui